E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas. Esse daqui é o pack de armas pink e chrome, que é as cores bem rosa e com reflexos cromados. É um pink mesmo praticamente. É bem diferente as armas, como eu vou demonstrar aqui. São oito armas, começando aqui pela Knife Fekur. Como vocês podem ver, o modelo e a estrutura 3D estão muito boas. Olha só, os reflexos de cromo estão fortes. Está bacana, dependendo de onde você olha, fica até preto. Olha a faca aí. Que bacana. O cabo encurvado, as texturas em HD. Olha só o reflexo, como fica forte. Muito boa, está muito legal esse pack aqui, pink e chrome. Temos também aqui a Desert Eagle. Olha só a Desert Eagle aqui, bem cromado também, com a textura pink. Bem refletivo. Estrutura 3D também está muito boa, ela é bem grande. Olha aqui na mão dela, que legal. Bem refletivo, as cores estão bem bonitas mesmo. O cromo é bem forte. Vamos ter aqui a Chrome Goon, escopeta Chrome Goon. Olha só o design 3D dela aqui, bacana que está também, bem legal. Começando aqui, detalhe aqui na mira, em preto, o apoio aqui embaixo também, preto aqui, meio que grafite. E o design 3D do cabo aqui, metálico, olha, cheio de furinhos. E também está muito legal. Muito bacana. Muito legal, olha, olha aí. Tem até uma outra mira bem pequenininha aqui, olha. Aqui também está muito legal. Olha só. Vamos ter também a escopeta de combate. Aqui, olha. Com o silenciador, olha só que legal. Na cor pink. Silenciador aqui em HD. Olha só os detalhes do silenciador. Bem realístico, olha. Você vê até os nomezinhos. A estrutura 3D também está bem legal. Olha só a estrutura 3D da arma, que legal. Show de bola. No outro lado dela. Ela no escuro aqui, refletiva. Por baixo da arma, está bem legal. Vamos ter a MP5, que é a SMG. Olha só que legal também essa arma, como está muito show. Ela é uma metralhadora e uma rocket launch aqui embaixo, né. Dois pente, pente duplo. Olha só a textura também HD. Tem até o... As opções aqui de controle aqui, olha. Dois tiros de bala. Um tiro, três tiros e metralhadora. Ou travado também. Olha só que legal. Está muito show. Muito bacana a arma. O outro lado também, olha. Mesmo esquema. Em cima aqui com um detalhe bem grande aqui, preto. Próxima arma temos AK-47. Olha só, ela é pink. E os cabos em madeira, né. Que não pode ficar sem, né. Essa arma aqui é uma madeira bem detalhada, ó. Em alta definição. Está muito louco o design, a textura também, os detalhes. Pink e rosa refletivo. Para quem estiver procurando aí. Só baixar e instalar aí. Além da AK-47, temos também a M4. Que também está show de bola nas texturas, ó. Olha só a M4, que bacana. A estrutura 3D do cabo dela, ó. A base, tudo. Detalhe da mira aqui em pink também, ó. Para combinar com a arma toda. Muito legal. Olha só que legal. A base aqui debaixo, dessa M4. Muito show. Olha só o detalhe aqui da... Do cabo dela, aqui atrás, ó. Bem estruturado, 3D. Olha só. E a última arma aqui, é a Sniper. Olha só a Sniper, ó. Gigante. Um super telescópio. Olha só o tamanho do telescópio. Da Sniper. Está muito show também, essa Sniper. Olha. Olha que da hora. Deixa eu tentar posicionar aqui a câmera. Olha aí. Tudo bem texturizado, ó. Bem legal a Sniper, hein. Por baixo dela. E é isso aí, galera. Temos a mira. Eita, acertei na cagada. Quem quiser, é só baixar no blog e instalar no seu GTA San Andreas. Beleza? Então, galera. Então, fui.